No vídeo de hoje eu vou mostrar para você na prática como fazer slow motion da forma correta e o que que é FPS. Acompanha aí. E para me ajudar a fazer isso, está aqui o Luiz, o Lucão está aqui. E agora, o que que eu vou fazer? Uma forma legal de você fazer slow motion, que eu gosto de utilizar muito, é cenas esportivas. Então, no caso, eles vão fazer alguns movimentos aqui com a bola. E eu vou mostrar para vocês a forma errada, que muitas pessoas não entendem por que está fazendo errado e o resultado está saindo errado, e a forma correta, as duas formas corretas, ok? Então, vamos desembolar aqui. Luca, vem aqui para o outro lado aqui. Não, melhor, ao invés de você vir para o outro lado, você vai ficar aqui, você vai sacar a bola para ele, para você dar o caso... Não, isso, para você já vir... Ele vai levantar para lá e para o outro lado. Isso, isso. Ele vai levantar e você vai atacar. Então, oi? Agora eu vou mostrar para vocês a forma errada que muitas pessoas querem fazer slow motion e tem o seguinte resultado que vocês vão ver aqui agora. Vamos lá, então. 3, 2, 1... Vamos lá, pode ir. Vai. Caraca, mano, sai todo mundo de perto, mano. Vou lá. Vou lá outra de novo. Beleza, eu vou pegar o gimbal aqui. Eu vou pegar o gimbal aqui e vou mostrar para vocês no gimbal, para ficar mais interessante. Ok? O gimbal já está aqui. O Luiz vai lá de novo. E agora nós vamos fazer com o gimbal. Isso, vamos ver aqui. Ah, vai lá. Deixa eu ver aqui. Vai, pode ir. Deixa eu ver. Pode ser aí, vai lá. Joga para ir. Show. E agora vocês vão acompanhar aí a forma, a aplicação errada desse slow motion, que a maioria das pessoas fazem e não sabe por que fazem errado. E eu vou falar para vocês aqui por que as pessoas fazem errado. Quando a pessoa vai fazer um slow motion e a cena fica travada, igual está aí, a pessoa está errando o FPS. Mas o que é que é FPS? São frames, fotos por segundo. Então, se você quer fazer uma cena em slow motion, você precisa de mais frames. Então, você nunca deve gravar uma cena em 24 e 30 FPS e achar que vai conseguir fazer um slow motion depois. Você consegue fazer isso usando alguns programas de suporte, mas a forma correta de fazer é você gravar em 60 ou em 120 FPS, que eu vou mostrar para vocês agora como fazer, que dá para fazer também na câmera e em alguns celulares também. Você pode ver que eu vou fazer isso com o que é legal. Você pode ver que eu vou fazer isso com o que é legal. Não se preocupe com o que é, ok? Não se preocupe com o que é, ok? Não se preocupe com o que é, ok? Eu me sinto que eu estou jogando quando eu turno a mic on a dangerous cycle. Eu vou fazer você a rival. Eu pego para o título. Eu pego para o final. Eu pego para o final. Eu pego para o que é. Então, vocês viram aí algumas cenas gravadas em 60 FPS. Está aí o Luiz, o Lucão aqui. Foi difícil capturar as cenas aqui porque é muito rápido. E também em 120. Agora nós vamos para a edição para eu mostrar para vocês a diferença de cada um FPS e o resultado final. Então, eu vou mostrar para vocês aqui agora como o Slow Motion funciona dentro do aplicativo no celular e também no computador, tá? Primeiramente, eu vou mostrar para vocês aqui no CapCut. para vocês observarem algumas nuances do formato em 24, formato em 60 e formato em 120, tá? Porque não existe só uma diferença de FPS, mas também até o próprio celular encara cada arquivo de uma forma diferente, ok? Eu vou abrir aqui para vocês verem. Nós estamos aqui com uma cena em Slow Motion. Essa cena aqui, ela foi gravada em 120 FPS. Foi gravada de forma nativa da câmera em Slow Motion, ok? A câmera que eu utilizo, ela me permite gravar em 120 FPS gravando áudio e também gravar em 120 FPS sem gravar o áudio, que é o Slow Motion já nativo, ok? Isso é bem interessante. E o que acontece quando eu gravo em Slow Motion nativo? Quando eu jogo para o celular, o celular já interpreta esse arquivo como um arquivo em Slow Motion, ok? Em câmera lenta. E também na própria câmera eu já vejo essa cena em câmera lenta. Vocês podem observar comigo aqui, ó, que a exportação desse arquivo chegou para mim em 1920x1080, ou seja, Full HD, e em 24 FPS, ou seja, 23.92 FPS, que é uma compensação que ele dá aqui para os frames não ficarem pulando, tá? Mas é um detalhe talvez para outro vídeo. Então, vocês podem observar que a exportação final para mim já chegou em 24 FPS, porque eu gravei de forma nativa da câmera em Slow Motion. Se caso eu tivesse gravado da câmera em 120 FPS, esse arquivo chegaria para mim com a velocidade normal, e no caso aqui do iPhone, quando eu clicasse em editar, ele ia permitir que eu mexesse na velocidade desse arquivo, tá? Então, esse arquivo aqui eu não consigo fazer de forma nativa aqui dentro do iPhone, mas consigo mexer dentro do CapCut. Então, eu vou abrir aqui, o arquivo já está aqui, esse arquivo está flat, tá? Está em S-Log, sem tratamento de cor. E se eu selecionar ele aqui e colocar ele em 5 vezes a velocidade que ele está atual, ele vai ficar em uma velocidade muito similar à real, como vocês podem observar aqui, ó. Ó, tá 5 vezes a velocidade normal, então é como se realmente tivesse na velocidade real do arquivo. Então, quando você vir com um arquivo em 120 FPS, para dentro do CapCut, querer fazer esse arquivo em 120, se transformar no Super Slow Motion, no Slow Motion adequado, vamos dizer assim, você tem que vir aqui em velocidade normal, e quando ele estiver, no caso esse aqui não está, né? Mas quando ele estiver em 1X, você tem que colocar ele em 20%, que seria aqui, ó, aqui, ó, 20%, que aí ele vai ficar nesse Slow Motion, que vocês já viram aí do resultado final, que é ficando nessa velocidade mais lenta, como vocês podem observar aqui, tá? Por quê? Essa cena aqui está a 20% da velocidade real que ela foi gravada, ok? Então, quando você grava em 120, você pode deixar no aplicativo ou no programa de edição esse movimento de câmera em 20%, que você vai ter uma fluidez interessante. Agora eu vou pegar o arquivo aqui que foi gravado em 60 FPS, deixa eu localizar aqui, se não me engano foi esse aqui, deixa eu dar uma olhada rápida aqui, esse aqui foi o segundo, é esse mesmo. Esse arquivo aqui está em 60 FPS, como vocês podem ver aqui, ó, quando eu estou aqui na imagem, eu arraso para cima, vocês podem observar que a câmera está em velocidade normal, tá vendo, ó, velocidade normal, por quê? Eu gravei em 60 FPS, mas não gravei em Slow Motion de forma nativa, então aqui aparece para mim aqui embaixo, ó, Full HD 59,94, ou seja, 60 FPS, ok? Então, essa imagem aqui, eu posso jogar ela para dentro do CapCut, como já mostrei para vocês aqui, vou fazer um corte rápido aqui, excluir essa parte anterior, e vou colocar em 40%, nessa aqui eu não coloco 20%, eu coloco somente 40%, então vamos ver aqui, ok? Aqui está saindo o áudio, né, eu vou tirar o áudio, e vocês podem observar que está em Slow Motion, mas está em um Slow Motion um pouco mais rápido, o Slow Motion em 120, quando você põe em 20% da velocidade, é praticamente a metade ainda desse movimento que vocês viram aqui, então, quando você for gravar Sport, e se o seu celular ou sua câmera permitir, grave em 120 FPS, ok? Respeitando a questão da exposição, se você gravar em 120, você tem que colocar a sua exposição ali da câmera em 250, que geralmente é sempre o dobro, para não formar muito vulto na imagem, eu vou deixar aqui para vocês darem uma olhada, as cenas que foram gravadas em 24 e 60 FPS, ela tem um motion maior, ou seja, dá mais vulto na cena. Agora, o que foi gravado em 120 FPS, você já consegue ver nitidamente as imagens, porque ele foi gravado em 120 FPS, com 1 barra 250, ou seja, que é praticamente o dobro de 120 FPS, então, você consegue ver com mais nitidez, no computador funciona da mesma forma, eu falei que vocês que iam mostrar aqui, mas não tem muita necessidade, quando você grava em 60 FPS, você pode reduzir até 40%, exportando em 24 FPS, e quando você grava em 120, você pode pôr em até 20%, exportando em 24 FPS, então, vamos supor, eu estou aqui, coloquei aqui em 40%, vou ver aqui em cima no capicante, vou colocar em 24 FPS, porque se eu colocar em 30, provavelmente, vai ter, a imagem também vai ficar, é, quebrando, ela vai ficar tremendo, tá, porque foi exportado no FPS errado, então, sempre exporte em 24 FPS, tá bom? Bem, esse era o vídeo que eu queria trazer para vocês hoje, eu espero que vocês tenham gostado, me fala aqui no comentário, se você gostou, se ficou com alguma dúvida, se tiver algum tema também, que vocês querem que eu fale aqui, só deixar nos comentários e, até a próxima.